Boa tarde pessoal, a paz de Deus aí a todos, olha nós aqui novamente né gente, fazendo aqui essa live pra me distrair um pouquinho tá, porque ontem à noite foram muitas dores né, eu não consegui dormir, teve que dormir aqui sentado nesse sofá Gente, deixa eu só apagar aqui, estica aqui o braço, pronto ó, gente, eu risquei com o lápis 6B, tá, hoje gente olha nós fazendo arte ó, risquei aí a perna, o gesso da perna né, das duas pernas tá, isso aqui eu já pintei ontem ó, gente, o depoimento do médico tá lá no meu canal, pintando com alegria tá bom? Dá um pulinho lá no meu canal e você vai assistir a entrevista com ele, é, e aqui gente eu vou pegar ó, amarelo, fazer um pôr de sol, amarelo, pouquinho de laranja e um pouquinho de vermelho, tá bom? Ó, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o amarelo Vamos pintar aí gente, comigo, ó Amarelo E eu vou fazer isso, ó, passar nele todo, tá, o amarelo, ó Nele todinho Senhor, tu é Ó, um talinho do gesso Oi gente, vamos pintar aqui, vocês pediram paisagem Tá bom, então Entendendo aí a pedida de vocês Ó, amarelo E você vai passar no gesso Gente, ontem foi Foi pesado, tá, gente Ontem à noite mesmo Eu fui pra cama, voltava Né, na cadeira De rodas E as dores não cessavam Muita dor, muita dor, muita agonia O gesso coçando Ó, vou passar aqui também, tá Tem essa parte branca Mas depois a gente faz Professor, e se eu tiver É, aí é gesso E eu posso pintar isso aonde? Gente, você pode pintar Na toalha de banho, né Toalha masculina de banho Só um minuto Pega aqui o amarelo que caiu Caiu toda Só um minuto, gente Que o amarelo virou aqui Caiu todinho aqui o meu amarelo Pega ele aí, esse amarelo Amém Deus abençoe Meu amarelo virou, gente Eu já vou O menino já tá pegando aqui Ó, gente Aí eu vou pegar mais um pouquinho aqui Finalizar aqui atrás Gente, o pior do gesso Né, o pior do gesso É tanto a imobilidade E esse aqui é porque ele vem até aqui Na coxa Então a perna já fica assim Aí a gente Ó, o peso é muito grande E a gente não consegue Né, é muito complicado Quinta-feira a gente vai fazer outra troca de gesso Gente, outra Quinta É, toda semana a gente faz uma troca de gesso São mais de 10 gesso Tá Ó Passei aqui o amarelo E agora, gente Eu vou colocar aquelas cores do pôr do sol Avermelhar aqui Gente, compartilha aí Tá, live nos grupos Obrigado, pessoal Ó Ah, professor Isso eu vou fazer, por exemplo Na toalha Gente, você vai usar o mesmo processo Passa aquela barra da toalha curta Tô usando tinta de tecido Tinta normal, ó Tinta para tecido E eu vou pegar aqui o laranja E vou fazendo As Né, as texturas aqui de noite Ó Pega o primeiro aqui embaixo Vem aqui O amarelo Ainda tá um pouquinho fresco Ó E a gente vem aqui Fazendo essa O entardecer Né, com o laranja Olha lá Embaixo Que aqui é o lago Amém Vamos sim Em nome de Jesus Eu vou tá Mostrando aí Testemunhando aí Para vocês Logo, logo Tá bom, ó E aqui também Em cima, gente Ó A gente vem Com o laranja Né, se for na toalhinha A mesma coisa Você vai fazer isso Ó Ó Tem gente que gosta Do pôr do sol Só assim Meio alaranjado E tem gente Que gosta dele Mais vermelho Tá bom Ó Se você quer ele Mais vermelho Você pega o vermelho Tomate Ou vermelho Escarlate Tomate Para Para deixar o sol Mais escuro O sol Não, gente Perdão Deixa a água Mais avermelhada Ó Né, dá uma queimada Maior Limpa um pouco O pincel E você vem Com menos Ó Menos vermelho É só para dar mais Aquele entardecer Né, aquela penumbra Ó Vou vir aqui também Desse lado Um pouquinho Um pouquinho Aqui do lado Ó E aqui em cima Limpa o pincel E eu vou Essumar Ó Ó Vou fazendo esse Essumado Como o giz Ele tem essa Secagem Mais rápida O que é que eu vou Fazer, gente Eu vou pegar aqui O amarelo Ouro Obrigado, gente Por compartilhar Tá bom? Deus abençoe Ó Vou pegar aqui O amarelo Ouro E vou dar uma leve Retocada aqui, ó Tá? Para ir acentuando E limpando mais A pintura Então eu volto Com o amarelo Ouro E venho dando Uma limpada Na pintura Aqui também Ó E a nossa tela Aqui é o gesso Né? Então por isso Que eu digo sempre Gente, quem sabe Pintar Sabe pintar Em qualquer superfície Não importa A superfície A gente dá um jeito De pintar Ó Neutralizando Aqui um pouquinho As cores Deixando Tudo bem acentuado E agora Vamos Dar o Acabamento É Não tem como Eu juntar As duas Gente, ó Não tem como Tá? Não dá Para juntar As duas Porque está Com gesso E eu não consigo Mover bem Ela, tá certo? Então não tem como Juntar as duas Perna Mesmo que eu queira Não tem como Vamos lá E eu pego agora Preto Ó Preto Já venho aqui Preto Primeiro Gente, você faz Aqui um arremate Preto Tá? Um arremate O que é esse arremate? A gente vai fazer Aqui só Uma queimagem Um esboço Com preto Ó Esse arremate Preto Lendo Pode Pode sim Passar o verniz Até arrancar o gesso Quando ele Sore cortar Aqui de lado Né? Pronto Quinta-feira Eu vou mostrar Cortando ele Para vocês Aí você pode Guardar Né? O último gesso Eu vou pintar E eu vou guardar Ele Tá? Porque Para representar Tudo isso É Tá postado Aí Tá? Não tem como Eu mostrar aqui Porque eu tô Com ring light Eu tô com ring light Aqui E não tem como Eu virar Pra estar mostrando Aqui a outra pintura Tá certo? Mas aí eu postei Aí a pintura Onde Pintei ela ao vivo Aí pode estar Olhando aí Tá bom? Porque eu não tô Podendo fazer Muito esforço Pra não tá Me machucando Ó Pego aqui O preto Novamente Aliás Perdão Gente Vamos fazer logo Aqui Esse pôr De sol Ó Já tava esquecendo Do pôr Do sol Pego aqui O branco Como tá A noite Gente O pôr Do sol Vai ser Branco Né? Que é a lua Aliás Pôr do sol Não No caso aí É a lua Né? Que é a penumbra Do entardecer Ó Branco Olha lá Gente A aula Também da outra perna Tá no youtube Tá? Então quem quiser ver É só ir lá No meu canal Também tá lá O depoimento do médico E tudo mais Entrevista e tudo mais Tá bom? Ó Pego aqui Gente Vou refletir Na água Isso aqui Ó Pego para um lado E para o outro Para um lado E para o outro Ó Faço o reflexo Da lua Na água Olha aí Limpo aqui O pincel Né? E a gente Vem dar aqui Uma apagada Em volta Para ficar bem Tá? Fica bem legal Bem liso Chego aqui também Gente Eu dou uma espelhada Aqui ó Um pouquinho Fazendo aqui Um pouco Do formato Da lua Né? Ó Uma leve Espelhada Ó Tá vendo? O espelho E faça aqui Os reflexos Dá mais uma vida Aqui neles Olha lá Gente Que legal Né? A pintura bem Legal Pronto Pego agora Novamente Aí o meu preto E a gente Vai finalizar Ó Preto Venho dando Ó Tá vendo que ele ficou Mais preto? Né? Porque Porque a gente Já fez Uma base Ó E eu venho dando Batidinhas Vendo Mais preto Na ponta do meu pincel Eu venho aqui Ó Vamos lá. Olha lá. Está vendo, gente? Que essa é a parte da vegetação dali. Essa outra é a parte da vegetação daqui. Pego aqui. Pincel pequeno. Deixa eu secar ele aqui. Venho aqui nesse outro lado. Pego o pincel aqui. Subo aqui. Próprio preto, gente. E a gente puxa uma, duas, três, quatro, cinco. Puxar algumas. E aí eu pego, gente, e dou uma puxadinha para baixo. Com a cara do pincel. E aí eu pego. Está vendo o coqueirinho aí? Vou fazer outro aqui perto dele. E aí, gente? Se vernizar, não sai. Essa aqui do outro lado não está saindo. Mesmo sem verniz, o da outra perna não está saindo. Vou fazer outro coqueirinho aqui. Vou fazer outro coqueirinho aqui. Lando aqui e aqui. Pego aqui. Dá para ver aí? Gente, e está aí a nossa paisagem no gesso mais uma vez. Para estar aqui distraindo vocês um pouco. Está trazendo um pouco de alegria. Não vou trazer só as dores. Apesar que ontem, para mim, ontem foi uma das piores noites da minha vida, gente. Eu nunca tinha sentido tanta dor na vida como eu senti ontem. Mas a gente tem de glorificar a Deus, né? De ter força, perseverança. Eu vou dar só o toque aqui com um pouquinho de branco. Eu senti falta de um reflexozinho na vegetação. Esquinha de branco. Eu senti falta aqui de um pouquinho de claridade dessa lua, né? Que está desse lado. Pronto. Olha aí. Gostaram? E dá para você fazer na toalhinha. De rosto. Toalhinha de banho. Gente, muito obrigado, tá? Aliás, tem aqui a... Eu coloquei aqui uma fita. Deixa eu tirar aqui. Ó. Coloquei uma fita. Chega. Jesus. Tirar. Ó. Tirei uma. Para ficar assim, marcadinho. Está vendo? Já do tamanho da toalha. Deixa eu ver se você tira aqui da outra. Ó. Tirei. Ó. Que gesto lindo. Gostaram? Gente, Deus abençoe a todos. Não esquece de compartilhar, de comentar, tá? De deixar aí sua oração. Sua mensagem. Que é muito... Muito bom. Tá bom? Deus abençoe. Tirei. Tirei. Obrigado.